Bom, eu estou nesse momento aqui no Pátio da Reitoria, um dos locais para a realização do primeiro festival de ciência, cultura e inovação da UFPR. O pessoal já passou ali atrás, já tinha algumas comidinhas para comer, tem música rolando, gente dançando, muita coisa acontecendo e olha que o Pátio da Reitoria é só um dos locais de realização. Eu vou conversar aqui agora com o nosso pró-reitor de cultura, o Leandro Goldhoff. Professor, um grande festival, o primeiro deles e que como o nosso reitor já disse, juntou muita coisa boa que já tinha aqui na universidade e colocou numa semana só? É, a gente pode dizer que o festival, o primeiro festival da Federal é o dia de mostrar a cara da Federal e para isso a gente está convidando todo mundo para vir aqui. Nós temos a tradicional Feira do Livro que acontece na Santos Andrade, nós temos aqui a Feira da Extensão com todos os programas e projetos, nós vamos ter várias atrações culturais que vão acontecer normalmente ao meio-dia e no final da tarde, aqui no Pátio da Reitoria e no Teatro da Reitoria. E temos aí uma feira gastronômica que sempre bate aquela fome e é importante a gente ter aí essa parte das etnias participando junto com a gente. E além disso, também temos aí a Feira de Economia Solidária com vários produtos locais, de uma forma a movimentar toda a nossa comunidade acadêmica, o talento que a gente tem aqui dentro. Uma coisa que eu percebi aqui agora, vou até pedir para o nosso cinegrafista aqui mostrar, nós temos aqui ao lado serviços sendo ofertados pelo HC, são serviços de saúde, o que as pessoas estão podendo fazer aqui hoje? Então, o HC veio com toda a sua infraestrutura para fazer toda a parte de monitoramento da saúde. Então a gente tem aí a questão de pressão, de vários encaminhamentos e orientações sobre questões de saúde em geral. Então a gente tem aqui todo tipo de sorte de serviços que as pessoas podem vir aqui curtir com toda a família. Bom, então a gente está aqui no Pátio da Reitoria, temos a Feira de Livros lá na Praça Santos Andrade e tem uma programação no Campus Rebouças também. Sim, no Campus Rebouças a gente tem toda a parte de inovação. Então a nossa agência de inovação tem aí feito um diálogo com as empresas, startups, para pensar como que é conhecimento e inovação para a universidade. Professor, então para a gente fazer um convite, a programação é até sábado. Quais são os horários? Pode participar quem quiser, é só chegar? Então, as atividades aqui no Pátio da Reitoria vai acontecer das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E que vai ter então atividades culturais ao meio-dia, às 5 horas da tarde, a Feira de Extensão Gastronômica e a Feira do Livro que fica até sábado. E com muitos descontos, com várias livrarias que são de interesse de todo mundo. Então a gente convida para todo mundo estar aqui com a gente participando de alguma atividade. Tá certo, inclusive essa programação que o professor mencionou aqui agora, vai ter apresentação da Tesser, a Companhia de Dança, por exemplo, apresentações musicais. Vale a pena você vir conferir e olha, o pessoal que já está circulando por aqui, está gostando bastante do que eles estão vendo, viu? Estou aqui conversando com a dona Norma e seu Hildebrando, que estavam aqui participando e se inscrevendo em alguma coisa do Museu de Arqueologia. O que vocês se inscreveram ali? Nós nos inscrevemos para ganharmos um rogai por nós. Ah, um livro, que maravilha. O que vocês estão achando? Por nós. O que vocês estão achando até aqui da Feira? Estou achando muito interessante, muito válido, e prende a atenção e enriquece muito a gente, desperta para as possibilidades dessa juventude toda aqui na universidade, com todas essas oportunidades de crescer e ajudar muito o nosso Brasil para frente, sem safadeza. Vocês moram aqui na região do centro. Vocês faziam ideia que a Universidade Federal tinha tanta coisa para ofertar? Não. Nossos dois filhos estudaram, se formaram na Universidade Federal, né? Há muitos anos, os dois já são vovós e nós somos bisavós, sempre assim com muita gratidão pelo apoio, pelas possibilidades que a Universidade Federal nos deu. Quando chegamos aqui com muita dificuldade, os nossos filhos se formaram, venceram na vida, estão ativos, participantes e muito produtivos, graças também à Universidade Federal. Que ótimo. Deixa eu perguntar para o senhor Hildebrando, até aqui, qual foi a ação que o senhor mais gostou? No modo geral, a gente gostou de todos, né? Porque cada um tem a sua parte, né? É muito interessante. Nós estamos acabando de chegar e visitamos poucos estandes ainda. Lá para assistir o trabalho, eu não tinha, então tivemos que voltar. Então, uma boa feira, boa visitação para vocês. Muito obrigada. O Marcos está aqui aferindo pressão, glicemia, o que você está achando, Marcos, dessa ação? Estou achando muito bom, porque é um momento em que a gente pode parar e ver como é que a gente está indo, como é que está a saúde. Agora, a gente viu que tem ali algumas guloseimas muito gostosas, o pessoal do Haiti, do Peru, da Venezuela trouxe. Você está primeiro vendo como é que está a pressão e a glicemia para depois ir lá nos pratos? Não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Bom, eu aproveitei que eu já estou aqui conversando com o pessoal que está trazendo a gastronomia de outros países. Estou conversando com o Rússio aqui, que trouxe um prato haitiano, Rússio. Que prato é esse? Como é o nome? É fritai. Fritai. O que vai nele? Nele vai a banana, frango e piquis. Piquis é um conjunto de salada misturando com pimenta. Depende, tem pessoa que não gosta de pimenta, a gente dá sem pimenta. Mas é muito gostoso, a gente mistura tudo e dá um prato completo. Ademais dessa questão, Rússio, da gastronomia, da culinária, é uma oportunidade de vocês também apresentarem um pouco da cultura de vocês, dos pratos típicos de vocês, para o pessoal, para o brasileiro, para o curitibano? Sim, sim. É uma das coisas que a Universidade Federal está oferecendo na sociedade e isso faz também a diversidade da universidade. É um momento bem aproveitando para nós, para mostrar o que a gente tem na barriga. Vender a nossa cultura, a comida, a gastronomia, tudo que pode oferecer uma riqueza na cultura brasileira, em cultura intercultural brasileira, a gente está aqui aproveitando, contribuindo nesse trabalho. O que vocês estão servindo aqui? Então, por enquanto, a gente está servindo uma bebida venezuelana, é xixa, o nome da nossa bebida, né? Ela é feita a base de arroz ou trigo, pode ser feita com qualquer um das duas, leite, leite condensado, e é bem parecido com o arroz doce de vocês. E o que o pessoal está achando até aqui de conhecer esse alimento de um outro país? Até agora a gente tem recebido um retorno bem legal, sabe? Eles falam que é bem parecido com o arroz doce do Brasil, e para mim isso é extremamente importante, fazer aquela troca de cultura e mostrar que depois de tudo não somos tão diferentes. Olha, eles me ensinaram que a gente tem que mexer bem aqui, para misturar a canela, agora. Muito bom, realmente parece muito com o nosso arroz doce. Xixa, 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 chicha, chicha, chicha. Muito bom, hein? Venham conferir.